Em vários pontos da cidade, os reflexos da paralisação. Mesmo sem ônibus circulando, o trânsito ficou complicado. Neste terminal de integração, imagem bem diferente para uma manhã de quinta-feira. Apesar da determinação da Justiça do Trabalho, de que 90% da frota fosse mantida em circulação, os veículos não saíram das garagens. O jeito foi buscar alternativas. Muita gente recorreu a vans e a micro-ônibus, que faziam rotas das linhas de ônibus. Quem pôde, precisou recorrer ao carro da empresa. Senão vou ter que desistir e ir para casa. Estou esperando aí. O pessoal da empresa vai vir me buscar. Só assim para poder chegar? Só assim para poder chegar no serviço. Senão, para casa mesmo. Emily teve que tirar do próprio bolso. E bem mais caro. Eu estou vindo da estrada de Ribamar e consegui pegar uma van e vir para cá. Agora estou chamando o Uber para ver se eu consigo ir até o meu serviço. Eu preciso. Tenho que tirar do nosso bolso para poder ir para o serviço. E pior de tudo, que eu vou de Uber, vou ter que voltar de Uber também. Entre as reivindicações estão reajuste salarial de 13%, jornada de trabalho de 6 horas e também ticket alimentação de 800 reais. O sindicato da categoria diz que tentou manter as negociações, só que sem sucesso. A multa por descumprimento é de 50 mil reais por dia. A proposta que foi feita para ele e a contra-proposta muito indecente, indecente mesmo, foi só retirada, não teve nenhuma conquista. Então, por isso, a categoria achou melhor parar o dia de hoje e a gente continuar parado. Quem depende do transporte público reclamou da situação. Acho um absurdo, né? Porque a gente paga uma passagem abusiva e na hora não tem ônibus. Não é bom não. Para quem trabalha, precisa de ônibus, não é bom.